Olha, e o IBGE divulgou agora há pouco a inflação oficial do país no mês passado. Vamos ao Rio de Janeiro. A Alessandra Lago tem os detalhes pra gente. Bom dia, Alessandra. Olá, Renata. Bom dia. Então, o IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de julho, que foi de 0,19%. Foi o resultado mais baixo para o mês de julho desde o ano de 2014. E, em relação a junho, houve um aumento de 0,18 ponto percentual. Entre os fatores que tiveram impacto para alta em relação ao mês anterior, Renata, está a conta de luz, que ficou 4,48% mais cara. Já a média dos preços dos itens do grupo alimentação e bebidas ficou estável. E os dos grupos vestuário, saúde, cuidados pessoais e transporte apresentaram deflação. O IPCA, Renata, acumula alta de 2,42% em 2019 e de 3,22% nos últimos 12 meses, seguindo abaixo da meta de 4,25% definida para o ano. Voltamos contigo. Obrigada pelas informações, Alessandra. E o IBGE também divulgou hoje a estimativa da safra de grãos com novo recorde para a produção. São mais de 239 milhões de toneladas, 5,8% superior ao registrado do ano passado. A Companhia Nacional de Abastecimento também registra resultado semelhante para a produção deste ano. Pelos cálculos da Conab, o país deverá colher 241,3 milhões de toneladas de grãos, o que representa um crescimento de 6% em relação à safra anterior. A Companhia Nacional de Abastecimento também registra um crescimento de 5,9% em relação à safra anterior.